Olá galera botafoguense, estamos aqui no estádio Engenhão Daqui a pouco esse grande clássico Botafogo e Palmeiras Jogo dos Líderes Aqui com a Letícia de Nazaré também Outra botafoguense também, a Mapaense Letícia de Nazaré também aqui No estádio Engenhão também acompanhando aqui Esse grande jogo daqui a pouco Fogão né Letícia? Vitória de fogão? Legal, olha aí Torcida botafoguense, muitos botafoguenses aqui no estádio Engenhão E a gente prestigiando esse grande clássico de futebol brasileiro Entendeu? Estamos aqui no setor oeste do Engenhão Olha a torcida Tem fogão É isso aí pessoal Segue o líder Botafogo Valeu Valeu Valeu